O Leonardo, sertanejo muito famoso aí, desde antes de eu nascer, eu acho que já era famoso, ele tem um projeto sertanejo que se chama Cabaré. Então, cada um desses cantores sertanejos tem um projeto com nome diferente. O do Gustavo Lima, eu esqueci agora o nome, mas ele também tem um, o Leonardo tem um, aí outros aí tem também, eles dão um nome ali pra como é o show deles. E aí, os shows do Leonardo, muitas vezes em parceria com outros sertanejos, todos eles bolsominions, sempre se chamam Cabaré, o Cabaré do Leonardo. Ele tem até uma cachaça que se chama Cabaré, tem uma cerveja também com o mesmo nome, e aí ele resolveu fazer um cruzeiro, esses cruzeiros aí, não é transatlântico, não vai pra Europa, mas que fica na costa do Brasil, ali, cruzeiro de férias. Tá, eis que o cruzeiro do Leonardo passou a ter aí outros sertanejos, porque o Cabaré não é um projeto, é um projeto dele, mas que tem outros. E ali as grandes atrações eram o bolsominion Leonardo e outros dois bolsominions raiz, daqueles assim, muito raiz, eu lembro que eu parei de gostar deles no dia que eles fizeram uma live na pandemia, e eles, além de um tratar o outro como um lixo, que eu já falei meio que coisa horrível, a maneira como o Bruno trata o Marrone. Isso aqui, Bruno e Marrone, esse é o Marrone e esse é o Bruno. Ele trata esse aqui como um lixo, mas um lixo mesmo. Ao vivo, assim, pra todo mundo ver, quanto mais... Essas lives dos sertanejos adoravam ficar bêbados, né? Então quanto mais ele bebia, mais ele pisava no companheiro dele de sei lá quantas décadas junto. Falando, não preciso de você, você é sua segunda avó. Ao vivo, um milhão de pessoas simultâneas assistindo. E aí ele acabou a live dizendo, Deus, acima de tudo, não sei o que lá, o lema do Bolsonaro, que felizmente eu já até esqueci, assim. Pois bem, aí o que acontece? Eles foram aí, eu mostrei aqui a foto, os grandes estrelas desse cruzeiro chamado Navio Cabaré. Olha só, Navio Cabaré. Cabaré geralmente remete a bordel, prostitutas, coisas do tipo, né? Dependendo, assim, da linguagem que for utilizada. Tem até países em que Cabaré é sinônimo disso. Pois bem, eis que lá rolou muito abuso sexual, sequestro de mulheres, a coisa tava feia, viu? Inclusive, a Polícia Federal está investigando o tráfico humano no Cabaré, no navio Cabaré, o navio aí do Leonardo e do Bruno e Marrone. Quatro meninas modelos, elas foram convidadas ali pra estar no navio e fazer o trabalho como modelos. Eu imagino que sejam essas meninas que ficam no navio, geralmente escolhem umas meninas padrão, né? Bonito assim, né? Todo assim, pra ficarem distribuindo coisa no navio, ou pra ficarem assim, ó, entra aqui, aqui, pra... Fazem isso. É normal em eventos. Tá. E aí, essas meninas foram recrutadas para serem modelos. Porém, chegando ao navio do Leonardo, a coisa mudou. Mas mudou bem mudado. Primeiro, cortaram o contato delas com o mundo exterior. Então elas não podiam mais contactar ninguém que tava fora do navio, o que é bem estranho. Imagina uma pessoa em pleno 2023, tá num navio trabalhando longe de casa e não tem um celular. Ou até tem, mas não pode usar a internet e não pode ligar pra ninguém. Então, cortaram com o mundo exterior. A Polícia Federal não deu detalhes ainda. Mas parece que elas não tinham nem acesso ao celular. Estranhíssimo. Estranhíssimo. Aí, o que acontece? As meninas também passaram a sofrer abuso, assédio sexual e abuso sexual. A Polícia Federal também não detalhou se abuso sexual envolve estupro ou só, né? Ou passarem a mão, ou coisa do tipo, ou a que nível chegou abuso sexual. Quando usam esse termo, é exatamente porque a polícia não quer detalhar, porque a investigação corre sob sigilo. Então é melhor não detalhar agora, quando tiverem ali quem são os culpados, por quê, como foi, como tudo aconteceu. Aí a polícia acaba soltando o relatório e detalhando mais. Mas houve abuso sexual. As meninas também eram proibidas, essas quatro modelos, de andarem no navio sozinhas. Elas só podiam se deslocar dentro do navio com algum homem da produção ali junto delas. Então ela não podia nem ir ao banheiro. Imagina que no navio todo mundo fica em cabines. Então se você já foi em algum cruzeiro, eu nunca fui, mas já vi muitos. Já fui no site pra ver, pra comprar. Mas não comprei. E aí, são cabines. As cabines mais baratas são muito pequenas. É praticamente uma cama, uma janelinha assim, um lugarzinho pra colocar as roupas, e um banheiro minúsculo. É muito pequeno mesmo. Agora você imagina como fica a hospedagem de quem trabalha no navio. É 100 vezes pior do que a pior cabine. Agora você imagina que nem banheiro tem na própria cabine ali dos funcionários do navio. E aí, até pra ir no banheiro, elas precisavam de algum homem da produção pra ir com elas. E era aquele clima de assédio e de abuso sexual. Quer dizer, uma coisa horrível. E elas não podiam reclamar com ninguém. Porque elas estavam ali praticamente sequestradas. Sequestradas. Não podiam sair do navio, não podiam contactar ninguém. Eis que uma das meninas conseguiu acesso a um celular e ligou pra família apavorada, dizendo, ó, me salva daqui. A família acionou a polícia. Como o navio, ele tá na costa, ali é a área federal, não é a área estadual. Pior ainda pros sertanejos bolsominions aí. E aí, o navio fica ali na costa, a polícia federal simplesmente... Tem aqui até foto da operação. A polícia não divulgou vídeo, né? Mas tem foto aqui da operação. A polícia invadiu o navio. A polícia parou o navio onde tava, entraram os agentes da polícia e resgataram as quatro meninas que foram sequestradas. Sabe-se lá pra quê sequestraram quatro meninas? Por um navio que chama Cabaré. Engraçado que de todos os nomes possíveis que o Leonardo podia escolher, ele escolheu Cabaré. E aí, no navio Cabaré, tá ali rolando assédio e abuso sexual de modelo. Tá ruim aí. Tá bem ruim pro Leonardo. Na semana passada, o Leonardo, na fazenda dele, tiveram duas mortes porque um avião com drogas pousou na fazenda dele. Esse avião tava fugido. Parece assim. A polícia também não deu todos os detalhes. O avião tava fugindo da polícia. E aí, trocaram tiros e duas pessoas morreram. Segundo aí, a polícia disse que não tem nada a ver o caso das drogas com o Leonardo, que a fazenda dele estava ali. E o avião pousou. São umas coincidências que acontecem com o Bolsominos, né? Nesse caso, segundo as notícias preliminares, é realmente coincidência. Mas quanta coincidência com os bolsominos. Mas já tava ali pro Leonardo é negativo isso, principalmente porque parte da mídia começa a associá-lo com drogas. Aí, ele saiu da casa dele, da fazenda dele, e foi pro navio, tocou no navio, e aí, enquanto ele tocava no navio, tava rolando ali quatro meninas sequestradas sofrendo abuso sexual no navio enquanto ele estava lá. Aí, a empresa que faz a promoção ali do navio, é porque tem quem faz... Imagina, o Leonardo é a cara que aparece. E que ganha boa parte dos lucros. O Bruno e o Marrone devem ser pagos pra aparecerem lá e não devem ter participação nos lucros. E aí, porque é um projeto do Leonardo, e aí tem a empresa que faz toda a estrutura ali, que é alugar o navio, vender as passagens e tudo mais, e tem a empresa que faz a promoção disso tudo, faz o marketing e tudo mais, que é a empresa que faz relações públicas. Em relações públicas, tem uma área, que é a área que é a... a área ali de conter, de tentar abafar escândalos de quem você está protegendo. Então, a empresa de promoção já entrou ameaçando todo mundo de processo. Estou aqui ameaçado. Se falar do Flávio Bolsonaro deu quatro anos de prisão, eu acho que do Leonardo não deve dar quatro anos de prisão, né? Então, e eu não estou falando nada demais aqui, estou narrando o que saiu em toda a imprensa. E aí, a empresa lá já chegou ameaçando todo mundo de processo, dizendo que não teve nada, que isso tudo é infundado, que as meninas inventaram tudo. Então, a Polícia Federal entrou lá de brincadeira, né? Olha só, olha bem aqui, eu vou te mostrar o agente da Polícia Federal, olha bem aqui o semblante, não dá pra ver o rosto dele, mas, olha aqui o agente, ele devia estar de brincadeira, falou, hoje eu estou afim de ver como é que é o navio cabaré por dentro, vou inventar uma operação lá. Vou inventar uma operação no navio. Estou sem fazer nada aqui. Em vez de fazer nada, vamos, vamos, gente, agentes da polícia, vamos conhecer o navio do Leonardo por dentro? Vamos? Então, inventa uma operação lá. É assim, a versão aí da, da promoção aí, do evento do navio do Leonardo. Ela não teve nada, não teve problema algum, as meninas inventaram tudo, a Polícia Federal deve ter sido ludibriada pelas meninas, é isso aí, viu? Negaram tudo e, obviamente, a parte mais óbvia é que, é que disseram, olha, o Leonardo e os cantores Bruno e Marrone não tem nada a ver com isso. Bom, ninguém está dizendo que eles têm alguma coisa a ver diretamente com o sequestro, mas que é o navio dele. Imagine você, por exemplo, se tivesse um navio do Lula e aí no navio do Lula tivesse abuso sexual. Imagine você como seria a cobertura da imprensa. Você viu esses dias aí que um secretário do terceiro escalão do Ministério da Justiça se encontrou com uma mulher que era inocentada, que não tinha nada na justiça contra ela, que foi indicada pelo governador do Amazonas, que é Bolsominion. E você vê, até hoje, depois de uma semana de desmentidos disso aí, dessa armação, você vê manchetes no Estadão dizendo encontro do governo Lula com a Dama do Tráfico. Você vê aí manchetes na Globo dizendo, porque o Lula se encontrou com uma ONG ligada ao Comando Vermelho. Agora você imagina se tivesse abuso sexual. Então você vê como a cobertura da mídia, no caso do Leonardo, é aquela já, pô, ele é queridinho da imprensa, então já vamos já... Ó, não tem nada a ver com ele, gente, não tem nada a ver com ele. Ah, é o navio dele, é a promoção dele, é a empresa que ele contratou, tudo ele que contratou. Mas não, não tem nada a ver com ele, gente. Nada. Eu peço a sua inscrição no canal quando tiver mais informações aqui sobre esse caso das meninas sequestradas, abusadas. Falo aqui, viu? Falou.